Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes da atualização que eu tive hoje, da versão 23.20. E é o seguinte, né, pra começar, só pedindo a opinião de vocês, da quem já jogou agora, depois do update, o que vocês estão achando do novo Falcão ali, né, que é o dronezinho. Eu tô achando o item bem interessante, né, achei legal o gameplay dele. Me lembra bastante, né, inclusive o míssel teleguiado, né, que você vai ali controlando e tudo mais. Curti, né, pelo que eu vi, a galera também gostou muito, né, claro, né, quando se trata de um item novo, geralmente no primeiro dia é sempre bem empolgante, mas vão ver, né, se o pessoal vai enjoar daqui pra frente ou não. Mas eu gostei porque é uma gameplay realmente, né, bem diferente de qualquer outro item que tem no jogo, né, se você jogou, né, comenta aí o que você achou também. E olhem só, manos, outra parada bem interessante com relação aí a uma perk, tá, que ela foi removida por conta de um bug. Estou falando da perk espingarda sifão, que ela foi lançada hoje ainda, né, que você recupera vida ou escudo, né, acertando jogadores. Mas olhem só, foi removida devido a um problema que permitia você se curar atirando seus próprios companheiros de esquadrão. Então, imaginem só, né, quem descobriu o bug logo de cara ali, tava abusando bastante, né, ia recuperar vida e escudo, né, só atirando nos amigos, negócio de louco ali, né. Se todo mundo do esquadrão ativava perk, por exemplo, né, ficava muito apelando isso aí, né, claro, foi removido, acho que em breve, né, vai estar voltando, né, já com o bug corrigido, logicamente. E olhem só, rapaziada, outra parada que tá acontecendo muito com relação a problema é bug de skins. E é sério, muitas skins estão bugadas agora nessa atualização de hoje, principalmente skins mais antigas. Olhem só, esse aqui é um compilado de cinco skins que foram lançados lá no capítulo 1, que elas estão com a textura completamente bugada, especialista em brilhos, que é essa aí da tela, especificamente, acho que é a mais bugada de todas. Olhem só como é que tá a skin, tá muito sem graça, tá ligado? Não tem os brilhos, basicamente, que é o nome da skin, tá ligado? Ela ficou muito bugada, a textura sem cor nenhuma, sem reflexo, tá muito seca, tá ligado? E não é só ela, a gente pode ver, né, outras personagens, essa skin, inclusive, né, eu tenho na conta, gostou muito dela, também dá pra ver claramente a diferença na textura ali, tipo, não tem brilho, não tem reflexo, ficou muito estranho. Enfim, muitas skins estão bugadas, não só as antigas, mas pelo que eu vi, né, principalmente as skins lá do capítulo 1, estão com essa parada mais opaca, assim, né, uma skin muito seca, sem detalhe nenhum, né, realmente ficou bem mais feio, né, acho que a Epic Games vai tá corrigindo em breve, né, afinal, o bug de skin é uma parada que eles têm que corrigir o mais rápido possível. E não para por aí, tá, outros bugs de skins que estão acontecendo é com relação a chapéus, olhem só, por exemplo, essa imagem que o Anzitz compartilhou no seu Twitter, de algumas skins, né, com a parte, tipo, do capacete, a parte da cabeça bugada. A gente pode ver, manos, que tá muito bugado, fica de lado, basicamente, ali, a parte do capacete, do chapéu, enfim, tipo, a skin ali da Trevo, né, que tá com o chapéuzinho de lado, até que ficou menos bugada, porque o resto ali, tipo, o capacete atravessando a cabeça, é um negócio muito estranho, né. Então, tá, eu aviso, se você tem uma skin, né, que você notou que tá bugada, tipo, não só no chapéu, mas como também a textura dela, fique tranquilo, porque não é só com você, né, com todo mundo, as skins, de fato, né, estão bugadas. Eu acho que a Epic Games vai tá corrigindo muito em breve, até o momento não falaram nada sobre isso, né, mas se falar, claro, se corrigir, eu vou tá atualizando vocês por aqui. Mas, né, não deixe de aproveitar também as skins bugadas, essas aí, tipo, de chapéu, né, com o negócio atravessando a cabeça, até que é engraçado, então, né, se você tem aí que dar umas risadas, acho que até vale a pena você testar aí na partida. Aqui é o assunto de skin, manos, foi vazado pra gente a parte do traje da skin do The Kid Laroi, né, a skin não foi vazada ainda, tipo, a skin completa, mas a gente pode ver, tipo, a roupa, né, do personagem em si, ela já foi vazada, como dá pra ver na tela aí, manos, então vai ter exatamente esse traje. Eu acredito que o rosto, né, vai ser parecido com o The Kid Laroi, então, basicamente, já dá pra gente ter uma boa noção, né, de como vai ser skin. Claro, né, que a gente não pode ver os efeitos, porque provavelmente a skin vai ter algum estilo diferente, talvez vai ser reativa, algo do tipo, mas essa aí é a base do personagem, né, que já foi vazado. A gente não sabe quando que a skin vai ser lançada na loja, mas eu acredito, né, que nos próximos dias, até em duas semanas, no máximo, vai estar sendo lançado, afinal, o show dele vai acontecer também já nos próximos dias. E, bom, outra coisa, manos, que eu também separei aqui da atualização, é uma recompensa da Epic Games, um presente da Epic pra galera, né, que fez as tarefas do capítulo 3, temporada 4, Paraíso, que é essa tela de carregamento aí. Se você entrou no jogo e recebeu essa tela, porque você completou essas tarefas aí na temporada passada. E sim, manos, a Epic Games tá muito atrasada, porque a temporada passada já acabou já faz mais de um mês, tá ligado? Acho que a Epic simplesmente tinha se esquecido de colocar essa tela de carregamento aí no jogo, né, mas agora todo mundo que completou aquele conjunto de tarefas tá recebendo esse presentinho aí da Epic, né, como foi, também aconteceu aí na temporada 3 pra 4. E um detalhe importante também pra ser comentado sobre o show do The Kid de LaRoy, né, como eu disse, não sabemos a data ainda, mas de acordo com os leakers, vai ser no modo criativo, beleza? Então, pelo jeito, né, não vai ser um show tão grande como foram os do Battle Royale, né, como o Travis Scott, Marshmallow e Arena Grande, mas eu também acho que não vai ser, né, tipo, tão simples como são os do Festa Royale, só no telão lá e tudo mais. Acho que vai ficar no meio termo, tá ligado? Vai ser o primeiro show ali, né, todo feito no criativo. Vamos ver como é que vai ser, né, se tiver a confirmação de data, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês. E eu já falei nesse vídeo aqui, né, vários bugs que chegaram depois da atualização, mas é claro, né, que muitos foram resolvidos também aqui no patch 23.20. Olhem só as principais correções de erro. Corrigimos um problema que nos fez desabilitar o Deku Smash no Battle Royale e na Construção Zero. O Deku Smash foi habilitado novamente no Battle Royale e também na Construção Zero, tá? Então, o poder ainda do Boku no Hero está de volta, pra alegria de muita gente e tristeza de outros. Corrigimos um problema relacionado à escalada, que às vezes fazia os jogadores serem arremessados pelo mapa. Corrigimos um problema em que, às vezes, correrem disparada ficava desabilitado durante uma partida. Esse bug aqui tava muito chato, né, finalmente foi resolvido. Otimizadores da realidade podem novamente ser desbloqueados a partir de companheiros. Os jogadores podem novamente causar dano a objetos consistentemente com a picareta. Agora, os jogadores podem selecionar otimizadores da realidade montados numa moto de motocross. E agora, os jogadores podem usar o escudo guardião montados na caçamba de um Beaver 4x4 ou numa moto de motocross, né? Então, tá aí. Se você tava sofrendo com alguns desses problemas, pelo menos todos esses já foram corrigidos, né? Como eu falei, alguns novos chegaram, né? Mas bug é sempre assim, né? Chega e sai a todo momento no jogo. E pra fechar, eu quero falar, então, a respeito das novas missões semanais. Ontem não teve novas missões. A Epic Games tinha adiado um dia, né? Foi lançado hoje. Tá aí na tela para vocês dar uma olhada nas missões, então, liberadas. Cada uma concede 16 mil de XP. Do lado direito, né? A gente pode ver as missões para substituição. Ela só entra, né? Caso alguma dê problema. E também tem a tarefa, né? Do modo criativo, que você também consegue 16 mil de experiência, né? Completando todas elas, você consegue mais aquele combo de XP lá em cima, como dá pra ver. Então, aproveita, né? Lembrando que essas missões vão ficar, né? Sete dias no jogo, ou seja, até o dia 24 de janeiro, 11 horas da manhã. Quer dizer, então, seis dias, né? Porque elas foram liberadas hoje na quarta e terça-feira elas já vão terminar. Então, essa semana, né? As missões estão, né? Com um dia a menos aí de duração, né? Fique esperto com isso. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Comenta aí se você tem alguma skin que ficou bugada depois da atualização de hoje. Muitas que têm chapéu, né? Estão super, super bugadas, né? Tá bem esquisito ali, né? O chapéu saindo da cabeça, cortando a cabeça. E algumas skins estão com a textura bugada, né? Sem brilho, sem detalhe, né? Ficaram bem mais estranhas, né? Bem mais feias também, né? Comenta aí se você percebeu alguma skin na sua conta bugada. E não esqueça também de mandar para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, para saber também, né? Que a Epic Games hoje deu um presente para todo mundo que completou as tarefas paraíso da temporada passada, né? Uma tela de carregamento de graça na conta. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau! Tchau.